Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Chau, vem na área de novo pra falar com vocês hoje sobre mais um assunto pertinente ao Enem, à química, aos vestibulares, né? Hoje nós vamos falar sobre isomeria óptica. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita esse tempinho e já corre aqui, se inscreve, ativa o sininho de notificações pra ficar ligado em tudo que a gente for postando e ficar fera no conteúdo. Beleza? Pega o seu material que a aula já vai começar. Bom, galerinha, hoje nós vamos falar sobre a isomeria óptica. Olha o nome, óptica, né? A gente lembra de luz, né? De visão, de onda, né? É o seguinte, galera, isomeria óptica, ela tem um protagonista, é o carbono quiral, tá? Ou centro de quiralidade, né? Que é o carbono que possui os quatro ligantes diferentes. Vou falar de novo, hein? Carbono quiral, ou centro de quiralidade, ou centro quiral, ou carbono assimétrico, é o carbono que possui os quatro ligantes diferentes. Por que que esse cara, ele é um dos protagonistas da isomeria óptica? Porque ele vai ser capaz de desviar a luz. Aí você fala, professor, como assim desviar a luz? Vamos entender aqui essa parte inicial? Na isomeria óptica, a gente vai ter que analisar a luz polarizada. Então vamos só entender, vou dar um panoramazinho aqui pra ficar claro pra você. A luz, pessoal, ela é composta de um feixe magnético e outro elétrico. Por isso que a gente chama de onda eletromagnética. Ela vibra em todas as direções. A luz, ela se propaga em todas as direções. Se eu pegar essa luz natural, ou seja, a luz não polarizada, e passar ela por uma substância que a gente chama de polarizador, ela vai ser transformada em apenas um plano de vibração, um feixe de vibração. Essa luz polarizada, então, que está em apenas um feixe de polarização, ou melhor, em um plano de vibração, perdão, eu consigo desviar esse plano de vibração para a direita ou para a esquerda. E quem vai promover esse desvio? Isso mesmo, o centro assimétrico, o centro quiral. Ele vai conseguir fazer com que a molécula que possui ele consiga desviar a luz para a direita ou para a esquerda. Tudo bem? Então, olha só, eu coloquei aqui um exemplo já pra vocês do ácido lático, eu já quero mostrar aqui. Esse cara é um carbono quiral. Ele é um cara que possui os quatro ligantes diferentes. Se você notar, ele não tem simetria nenhuma. Você pode tentar traçar um plano de simetria, você não vai conseguir, porque todos os seus quatro ligantes são diferentes. Na isômeria óptica, me interessa ele, porque ele vai ser capaz de desviar o plano da luz polarizada. Aí é o seguinte, eu sempre, na maioria das vezes, melhor dizendo, vou possuir um par de isômeros. Esse par de isômeros tem que ser a imagem especular um do outro. Então, o que é uma imagem especular? Detalhe, tem que ser a imagem especular não sobreponível. Professor, como assim? Imagina aqui, minha mão. O exemplo que todo livro traz. A minha mão tá aqui. Se eu colocar um espelho na frente da minha mão, qual que vai ser a imagem que vai ser gerada? Muito bem, é essa. A da minha outra mão, é isso? Se você notar, então, uma é a imagem especular da outra. Mas, se eu for tentar sobrepor, uma tá aqui, vou tentar sobrepor com a outra. Acontece uma sobreposição perfeita? Não, ó. Indicador de uma, desculpa, polegar de uma, polegar da outra. Indicador de uma, indicador da outra. Tá vendo que é uma sobreposição que não é perfeita? Ou seja, as imagens não são sobreponíveis. Pessoal, quando eu tenho, então, compostos de igual fórmula molecular que apresentam assimetria, ou seja, apresentam centro quiral e geram a imagem especular um do outro, geram compostos que a imagem especular um do outro não é sobreponível, eu possuo isômeros ópticos. Esses isômeros podem desviar a luz para a direita, como também podem desviar a luz para a esquerda. Quando eu tenho, então, um composto que tem carbono quiral que gera uma imagem especular não sobreponível, eu chamo esse par de enantiômeros, também conhecido como enantiomorfos ou antípodas ópticos. Então, vamos lá? Esse par gerado, então, por uma molécula que possui um carbono quiral que gera uma imagem especular não sobreponível, eu chamo de enantiômeros. Esse par aqui, ó. Também pode chamar de enantiomorfos ou antípodas ópticos. Beleza. Aqui eu coloquei o exemplo do ácido lático. Existe o ácido lático que desvia a luz para a direita. E existe o ácido lático que desvia a luz para a esquerda. As substâncias que desviam a luz para a direita, nós chamamos de isômero dextrógero. Tudo bem? Isômero dextrógero é o isômero que desvia a luz para o lado direito. Desvia o plano da luz polarizada para o lado direito. E o isômero que desvia a luz, o plano da luz polarizada para o lado esquerdo, nós chamamos de levógero. Vamos lá? O dextrógero eu posso chamar ele também de isômero positivo ou apenas isômero D. Como eu estou mostrando aqui para vocês que esse é o ácido D lático, ou seja, o ácido dextrógero lático. Ele desvia a luz para a direita. O isômero levógero, eu também posso chamar ele de isômero negativo ou isômero L. Então esse é o ácido L lático, ou seja, o isômero levógero do ácido lático que desvia a luz para o lado esquerdo. Agora vamos lá. Coloquei um conceitozinho, deixa eu ver aqui, né? Que eu coloquei no quadro aqui para vocês, misturas racêmicas. O que é uma mistura racêmica? Antes de eu falar dessas formulazinhas. O que é uma mistura racêmica? Deixa eu te falar, mistura racêmica é quando você gera uma mistura equimolar, ou seja, em concentrações iguais, com 50% de um isômero dextrógero e 50% de um isômero levógero, ou seja, eu vou misturar os dois isômeros. Um está tentando desviar a luz para o lado direito, o outro está tentando desviar a luz para o lado direito, ou seja, vai conseguir ter desvio? Não. Não acontece desvio da luz plano polarizado. Essa substância, essa mistura é chamada de mistura racêmica, é uma substância que não desvia o plano da luz polarizada. Aí deixa eu te falar, as substâncias que desviam o plano polarizado da luz, nós chamamos de substâncias opticamente ativas. Agora, as que não desviam a luz, nós chamamos de substâncias opticamente inativas. Ficou claro, pessoal? Aí vai lá na questãozinha. Pô, como é que eu calculo quantos isômeros esse cara tem, quantos isômeros ópticos, quantas misturas racêmicas ele pode ter? Porque em outras aulas a gente vai falar que tem substâncias que vão apresentar mais de um carbono quiral. Aqui eu coloquei só com um, mas tem substância que apresenta mais de um. Aí aparecem essas fórmulas. Se você colocar o 2 elevado ao número de carbonos quirais, você descobre quantos isômeros opticamente ativos esse cara tem. Agora, se você coloca esse 2 elevado ao número de carbonos quirais menos 1, você descobre o número de misturas racêmicas que esse cara possui. Eu já coloquei aqui pra vocês, porque aparece bastante só pra você entender. Mas a gente vai fazer uma aula em separado, pra resolver alguns exercícios sobre isomeria óptica, pra eu te mostrar que existem casos de isomeria óptica, em que o composto vai apresentar mais de um carbono quiral. Aí quando ele apresenta mais de um carbono quiral, você vai ver que tem uma possibilidade de isômeros ópticos. Não é só um par. Às vezes acontece de ter mais de um par. Aí você vai começar a ver que existem os diásteriosômeros, que são isômeros ópticos, mas que não são a imagem especular um do outro. Então quando você vê esse nome, diásteriosômeros, é os compostos que são isômeros, mas que não são a imagem especular um do outro. Existe também. Tá vendo que é muito nome? Estereisomeria, isomeria espacial. Enantiômero, são isômeros ópticos, que são a imagem especular um do outro. Diásteriosômeros, são isômeros ópticos, que não são a imagem especular um do outro. E você vai ver também que existem compostos que possuem, por exemplo, dois carbonos quirais idênticos. Acontece isso, sabia? Quando eles possuem os dois carbonos quirais idênticos, acontece também a aparição de um negócio que a gente chama de isômero meso. A gente vai discutir também nessa aula, o mesômero, tá? Então o início, essa introdução à isomeria óptica, pra ficar claro, pra você entender o que é, como é que ela funciona, tá aqui. Mais pra frente a gente dá uma aprofundada. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tá aqui então a introdução da isomeria óptica pra vocês. Se você gostou, já deixa o seu joinha aqui, deixa. Então vamos zoar aí, né? Já deixa aqui o seu joinha, a sua curtida. Comenta, compartilha com a galera. E não se esqueça, pessoal, acessa lá as nossas redes sociais. No story, no feed, de todas as nossas redes sociais, você vai ver muita coisa boa, diquinha bem rápida, pra você se dar bem aí nas suas provas. Beleza? Muitíssimo obrigado e até a próxima.